Araponga A porta do coração Araponga quando cansa Bate as asas boas e não volta mais Faz esse amor dentro do peito Nunca que me deixe fácil Temer minha bola, minha torrenta Me bate, bate sempre sem parar Até que eu pra não ficar maluco Abra a porta e eu deixe entrar Araponga lá na mata Quando bate, bate, faz um baita valeu Eu também sinto o amor bater A porta do coração Araponga quando cansa Bate as asas boas e não volta mais Faz esse amor dentro do peito Nunca que me deixe em paz Araponga lá na mata Quando bate, bate, faz um baita valeu Eu também sinto o amor bater A porta do coração Araponga quando cansa Bate as asas boas e não volta mais Faz esse amor dentro do peito Nunca que me deixe em paz Temer minha bola, minha torrenta Me bate, bate sempre sem parar Até que eu pra não ficar maluco Abra a porta E eu deixe entrar Tchau 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 Tchau